Salve galera, iniciantes do Martelinho de Ouro Aqui é o Paulo com mais um vídeo, vamos que vamos Meio sumido do Youtube, né, ó Sininha nova, ó Mudamos, ó Mudamos de endereço Agora vamos que vamos Vou mostrar pra vocês aqui uma Uma luminária nova que eu comprei Espera aí um pouquinho que eu vou virar a câmera Então, virei a câmera aqui agora Esse aqui é o espacinho novo nosso O que eu quero mostrar pra vocês Deixa eu virar a câmera aqui Uma luminária que eu comprei aqui Muito top, ó Que luminária top da Astro 3 LED, tem a de 6 também Mas eu não, não tenho costume de usar Entendeu? 6 LED Ó E o LED dessa menina Nossa, a coluninha do Honda aqui, ó Ó Ó Quer ver? Pega até os Deixa eu ligar aqui Aí pega até aqui na ponta, ó Dá uma aumentadinha, ó Pega até detalhe de martelinho ruim Que deixou, quer ver? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, ó Ó Ó o que o martelinho fez Ó, esse aqui é trame de martelinho Ó Ó Deixa eu chegar lá mais pra frente aqui Que você já viu É joeira não, caralho Pra mostrar que a luminária é boa Segura aí, minha filha Ó Dá um ligo só Ó Aí vai chegando aqui, ó Ó E o trampo do menino aqui, ó Aqui é martelinha Aqui foi feito martelinho aqui, ó Ó Ó Ó que granuladão feio, ó Ó Aqui é o martelinho Já fizeram essa coluna Então, ó Que luminária top, ó Eu vou até puxar uns amassadinhos desse aqui na ventosa Pra Pra mostrar a qualidade Cê é louco, ó Aí Ó Esse aqui é trampo É Granuladão grosso, né Ó Nem é assim Vamos pegar um pedacinho aqui, ó Ó Aqui não foi feito martelinho, certo? Ó Ó Ó o granulado, ó Ó Agora vai chegando aqui, ó Ó Aqui já vai A desgraceira, ó Aí Caralho, ó Pelo amor de Deus Tá vendo? Vamos que vamos posicionar o celular aqui Nós vamos fazer um teste Com essa Luminária Filé Da Astro Ferramenta Aqui, ó Vocês podem olhar, ó Peraí Divinui o zoom Ó Tudo Astro Aqui, ó Tudo Astro Ó E eu não tenho muita ferramenta, não Ainda falta Falta Essa aqui eu acabei de comprar Essa pequenininha aqui, ó Acabei de comprar ela Não aguento Ferramenta Eu compro mesmo, ó Esse aqui é o meu painelzinho Ainda falta ainda Mais algumas direita e esquerda Que eu quero comprar E eu compro mesmo Ferramenta eu compro mesmo Tá vendo? Agora meu carrinho Tá até mais vazio Só fica as porcariazinhas ali, ó Ventosa Só Tá vendo? Show de bola, né? Mas vamos que vamos Vou posicionar o celular aqui Vamos fazer essa coluninha aqui Uns amassadinhos Pra testar a luminária nova Beleza? Meu, olha a qualidade Da imagem Que essa luminária Proporciona pro martelinho Olha Tá vendo o mínimo Do granulado Olha Caralho Puta que pariu, hein Essa é foda, hein? Vamos dar uma puxadinha Com ela pra ver Colocar uma ventosinha Aqui de leve Opa Puxadinha É, ronda Nossa, lá tem uma teta Espera aí Deixa eu pegar minha Encorrido com a dor As pessoas de baixa renda Elas tem uma qualidade De um treino pior E de um treino De mais compacto Então elas são mais Contrajudicadas Já as pessoas de renda maior Elas conseguem Contrajudicar Com o leite Então elas são menos Contrajudicadas Atenção aí Porque vai acontecer Muito obrigada A rebarbinha de cola Aí, ó Trabalhar limpo Olha que o celular Fica bem na cara Que caralho Luminariazinha top Show de bolice Que nem diz o panda Olha isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você é louco Luminariazinha top Top Olha que caralho Nossa, que caralho Até demais Puta que pariu Que celular É cuzão Esse aqui, viu Olha que cuzão Não deixa nem eu ver Direito, ó Era filha da puta Olha que aí Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Meu, olha a imagem que essa luminária deixa Você é louco Você é louco Tipo uma luminária 4K Essa daqui Alta resolução Caralho Muito top Muito top Show de bola Show de bola E tem pra quem gosta do LED Quer ver? Ó Esse LED aqui, ó Mais Esse amarelo aqui Eu não tenho Pra mim Tanto faz Ó Você é louco Olha a imagem Caralho Isso é 4K Você é louco Não é nem Full HD Isso é 4K É louco Luminaria top É foda Chegou um cliente aqui Eu precisei Atender Caralho 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 Meu, mas olha só A nitidez dessa luminária Você é louco Você é louco Show de bola, hein E você é louco Não é um adolescente Tem um vergonha de ir pra escola Porque ele tá menstruada E não tem como Pela higiene completa Então quando a gente fala Do estilo de orçamento Você não pensa Não está previsto É bom O regime de orçamento É um forçamento Que é um peixinho De uma vez Então O seu próximo Concentra É um problema Porque o cliente É um problema 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 Top, hein Luminário é top, hein Caralho Show de bola mesmo Show de bola Ó, se liga Fiz esse pedaço aqui Da Da coluna Daqui Pra lá, ó Ó o granulado, ó Sininho, tá vendo? Ó Tá vendo o serviço Que a luminária Proporciona você fazer, ó Agora aqui, ó Aqui é que eu vou Nós vamos tentar Melhorar Pera aí Pera aí, cara Vai vendo televisão Ó Aqui, ó Aqui foi onde o outro E aqui tem um martelinho Fez, ó Tá vendo? Tá meio grosseiro O granulado Tá vendo? Pra lá não Pra lá ficou Tá afinado Deu pra fazer Agora nós vamos tentar Melhorar esse aqui, ó Beleza? É daqui pra lá, ó Daqui pra lá Tá vendo? Vamos ver Essa luminária Trabalhar agora Beleza? Já, já Eu mostro pra vocês Pra marcar o lugar Certinho Tá vendo esse amassado Aqui, ó Vou deixar ele por último Beleza? Então, ó Vou mostrar pra vocês Já dei uma adiantada aqui É, eu não ganho nada Da Astra Pra falar das ferramentas Deles, tá? Não ganho nada Eu falo porque Essa ferramenta é boa mesmo É boa E eu compro da Astra Eu indico E é top Agora, ó Olha essa luminária, ó Já dei uma adiantada Aqui já na coluna Ó Ó a marquinha ali, viu? Ó, tá vendo? Da marquinha pra cá, ó Ó Aqui em cima Eu ainda vou arrumar Tá vendo? Aqui que tá o detalhezinho Ó Aqui, ó É porque A hora eu vou Eu vou mexer aqui A hora que eu for arrumar aqui Tá vendo? Então, ó Ó Essa porra Dessa porta aqui Tá me atrapalhando agora Aí Ó Ó Tá vendo? Isso que é uma coluna Ó, tá vendo? Aqui atrás tem um detalhezinho Eu vou tirar Isso que é uma coluna Tá vendo? Não tem como se levantar a ferramenta E E levantar, entendeu? Então é só na Na ventosa e no martelo Tá vendo? O que que uma luminária faz? Ó Ó Ó Olha a imagem que essa luminária mostra Ó Tá vendo? Já afinou bem o granulado Tá vendo? Então, meu Tá pensando em comprar uma luminária Essa da Da Astron aqui ficou top Ficou top, top, top Um preço acessível Beleza? Ó Ó a qualidade do trampo Ó Ó Ó o granuladinho Ó Isso aqui que eu não finalizei ainda Não finalizei Não finalizei Só que Desse paralama Desse paralama aqui Desse paralaminha aqui Ó Tá vendo? Sei lá Que é um Kia Soul Beleza? Amanhã vai sair um vídeo completo Isso aqui foi só pra mostrar Meu A qualidade da luminária A imagem Ó Ó o reflexo Que LED é esse aqui Meu Ó Olha Não terminei ainda Ó como é que já melhorou o granulado Ó Ó Ó Tá vendo? Meu amigo Ó Regula Ó Quem não gosta de trabalhar com os 3 LEDs Trabalha com só Tá vendo? Ó Meu Luminária regula Ó Ó Quem não gosta de muita claridade Ó Ó Meu Sensacional Esse cara tá de parabéns Parabéns E eu tô mostrando aqui Ela trabalhando na prática Entendeu? Não é falando É vendedor Não sou vendedor de porra nenhuma Tô falando que a luminária é boa Ó Tá vendo? Vou finalizar ela aqui Não vai dar pra mim É Perder muito tempo Desse carro aqui filmando Porque você viu a hora Eu preciso finalizar esse carro aqui Esse amassadinho aqui Vai dar um pouco de trabalho Esse aqui eu tenho certeza Porque tá na quina Entendeu? Então Vamos que vamos Tamo junto Amanhã tem vídeo novo no canal Vídeo completo Vocês vão ver essa luminária Do começo ao fim Trabalhando Beleza? Tamo junto E senhor de luminária Pode chamar na Astro E essa nova aqui já tá disponível Beleza?